Bom dia, bom dia, um abraço pro meu povo! Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Iniciando mais um vídeo pro canal Dizer a vocês que toda honra e também toda glória Seria dada sempre a Deus, minha gente Tá bom? Estamos aqui em Gaspar, Santa Catarina Vocês podem ver, frio, né? Nós já sofremos temperatura de 18, 16 graus E hoje amanheceu fazendo 7 aqui em Santa Catarina Viu? Mas estamos aí na luta Já descarregamos E agora vamos em busca do São Paulo Fazer um novo carregamento em nome de Jesus, viu? Então, finalizei Vamos sair daqui, minha gente Então, eu já finalizei Aquela viagem Do Belém Aqui pra Gaspar Né? Próximo aqui a Blumenau Descarreguei ontem Cheguei ontem na Terça-feira Descarreguei ontem, pernoitei aqui Agora vamos saindo, né? Saindo aqui já meio tardinho Tempo que demorou pra Pra sair aqui A nova rota Mas agora saiu, né? Então vamos lá Vamos em busca do Paulina em São Paulo agora Vamos lá Saio aqui agora, minha gente Ruazinha Estreita aqui na cidade Vim pra chegar aqui Mas graças a Deus Foi melhor do que eu Imaginava, né? Deus é bom o tempo todo Eu digo a Deus Não me deixa Entrar em bocada, Senhor Me livra E graças a Deus, deu tudo certo Cheguei ontem, eram as 4 4 horas da tarde Estava falando com um colega Ele disse, é, dá pra ir Né? Uma hora de pico Não aconselho chegar não Porque aí é perigoso Se enroscar e As ruas são apertadas Né? Realmente, né? Realmente é apertada Mas No final deu tudo certo Cadê, minha gente? Deixa eu pegar o celular Que dá Da empresa Pra mim Pra mim Pra mim vir aqui Porque Pra mim Não entrar em bocada Tá entendendo? Mas que eu sei Mais ou menos Lá na frente eu vou virar À direita Tem que ser tudo assim Tudo na contramão Senão não vira Se eu for Se eu for fazer as curvas aqui Certinho Que nem os carros pequenos Eu não vira não As esquinas Então tem que estar invadindo a contramão Toda hora O povo já entende, né? Alguns, né? Outros xingam a pessoa, né? Alguns entendem Que caminhão não vira Como um carro pequeno, né? As ruazinhas estradas Ainda cheio de tartaruga aqui Tem que andar aí, né? Então é isso aí, minha gente Finalizei ali Aquela viagem do Belém Finalizei a viagem do Belém Graças a Deus Deu tudo certo Eita Jesus A gente anda Colando na guia mesmo, sabe? Marcando os pneus Não tem o que fazer, não O sol tá bem de frente A gente tem Acho que tá bem de frente Do sol, né? Não é que não fique ruim aí As imagens Estou gravando nessa câmera aí, minha gente Ela faz um Um misto Entre a câmera frontal E a Na primeira pessoa Algumas pessoas gostam Já tinha gravado antes Aí no início do canal Eu gravava Às vezes assim E isso O super-herói Superman A rocha No início do canal Eu gravei muitos vídeos assim Algumas pessoas gostam Outros falaram Que não ficava muito legal Mas Já Faz um tempinho Que eu não gravei mais assim Já chegou muita gente Nova Então você que chegou Agora no canal Chegou tem pouco tempo Que não tinha visto ainda Eu gravando assim Deixa aí sua opinião Que é o que vocês acham E você também Todos vocês do canal Deixa aí Na opinião de vocês Se fica legal Que eu tá gravando Mais vídeos assim Se fica bom Se não fica Aqui a gente tá Ruim por conta do Que eu tô bem de frente Pro sol Vamos ver A hora que nós virar Ali à direita Nós sair do sol Um pouco aqui Vocês dizem aí Na opinião de vocês Como é que tá Que tá aí Viu? Vamos aí Engaspar Santa Catarina Naspar Ali vai pegar uma rotatória Ali bem estreita O cara me disse Que era bom eu fazer Aqui ó Se eu for de vez Eu não viro Vou ter que fazê-la Fazer a rotatória Pra mim poder virar É isso mesmo Vamos ver É De vez não vira não Vou fazer aqui a rotatória Pra mim poder virar Tá entendendo? Vou eu aqui fazer a rotatória Pra mim poder virar Tá vendo? Bem certinho Aqui eu saio de frente Se eu venho direto Igual aquele caminhãozinho fez Eu não faria Eu não virava Então Vindo aqui E ainda vou ter que invadir A contramão Tem que estar invadindo a contramão É bem estreitinha Né minha gente? Vou aqui na contramão Se eu venho alguém eu saio É invadindo né? Porque senão não vai Se eu for assim não vai Minha gente Olha o posto aqui Se eu for fazer aqui Com um carro pequeno Eu vou enroscar em poste Nem muro Deus é mais É minha gente A gente as vezes pega um A maioria das vezes A gente puxa muito Muita Ambev Muita Muita matéria-prima Pra Ambev Como vocês sabem Aqui o forte Aqui da empresa Puxa muito Ambev Ambev Puxa pra água mineral A preforma A garrafa pet Diminuída E A Ambev Uma das vantagens Não sei se é uma vantagem Acredito que sim Uma das vantagens De puxar a Ambev É que a Ambev É tudo fora de cidade Ambev De rodovia Né Com algumas exceções Por exemplo Da Ambev De Cuiabá Né Que a Ambev De Cuiabá É dentro da De Cuiabá mesmo Né No centro Com exceção daquela As outras Ambev É tudo Na beira Da Da faixa Né Que é direita Marcando direto Aqui Mas acho que eu vim Foi por ali À esquerda Ali Ah lá Tô indo por aqui Ué Vamos aí Né Mas eu vim por ali Se eu não me engano Foi Certeza de verdade Mas tá bom Acho que vai sair igual Estreito do mesmo jeito Né Então com exceção Da Ambev De Cuiabá As outras É tudo fora da cidade Né Essa é uma das poucas vantagens De se puxar Ambev As localizações Né A gente não é dedicado A Ambev Né O que é dedicado Tem gente que é único E exclusivo Da Ambev Entendeu Pra puxar lá Com umas carretas Asa Delta Né Que só puxa a bebida Único e exclusivo Pra Bebida Né Até é dedicado Então a gente puxa De vez em quando De vez em quando não Às vezes passa tempo Puxando outras coisas Né Às vezes mercado E tudo Tem gente que trabalha Com caminhão Com carreta Com carro pesado Não tem o que fazer Minha gente Uma hora ou outra Vai precisar Passar por situações Como essa Dentro de cidade Né Em aperto E aí vai caber A você É Ter a calma Pra executar Pra executar a situação Tá entendendo O mais importante De tudo É calma É a gente Manter-se A calma E estudar E estudar E estudar Sempre Também Sempre antes De entrar dentro De uma zona urbana Uma entrega Uma cidade Qualquer entrega Na verdade Na maioria das empresas Fornece Uma rota Né Uma rota ali Pra destinada Pra destinada não Ele dá a localização Exata De onde você vai Tragar Digamos que a empresa Você trabalha Numa empresa menor Ou trabalha Um terceiro Que não tenha É Não lhe passa Uma roda Não lhe passa Uma roda Né Quando você tem que ir Como é que é Você vai ter que ir Por sua conta Aqui Aqui Tô dando aqui Um exemplo Tá bom minha gente Não tô aqui Ensinando ninguém Deixo bem claro Sempre eu deixo bem claro Pra não ficar Né Mal feito Não tô ensinando ninguém Tô apenas passando Que a gente passa No dia a dia Né Minha Renita Tá querendo atacar Aí não te passou nada Ficou às escuras Beleza Primeiro tu vai procurar O endereço A localização Vamos dizer Que coloca no Google Maps Aí Lá você vai aproximar Coloca na imagem De satélite Né Já vê ali A localização Ver se já tem Algum pátio E sempre fica A foto de satélite Na foto de satélite Você consegue ver Se tem algum caminhão Estacionado Se tem algum espaço Grande Perto Ou nos fundos do estabelecimento Se for dentro da cidade Aí você vai ter que olhar Mais detalhado Qual a rua mais Mais larga Procurar sempre avenida Ver se não tem um anel Ver se não tem um anel De contorno Para não ir por dentro Da cidade Porque a gente vê o centro Ver a volta da cidade Ver tudo isso Antes de entrar Viu tudo isso Viu a localização Beleza Depois vai A ligação Ô Gustavo Bom dia Bom dia Bom dia Salmo Dá uma segurada aí Que vai mudar A tua programação Tá 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 João Eu vou só sair da cidade aqui Que é apertadinho E para ali Viu A cara que eu carregava lá Em Paulina Eles acabaram de cancelar Aqui os pedidos Só pra outra semana Tá Vai mudar aqui a rota Daqui a pouco mais Os gurias tem mais Aí tá Tá João Eu vou só sair da cidade aqui E já dá uma segurada ali Viu Tá Valeu Valeu Obrigado Cadê minha Cadê minha rota Aqui Então Fez tudo isso Olhou a localização Tudo certinho Próximo passo É ligar Para saber antes Liga lá no Número da nota Pergunta Até que hora recebe Se vão receber Né Vê também Se não tem um agendamento Se tiver um agendamento Você já Já vai ciente Né Que eu vou ter que pegar aqui Quem vai para o centro Para depois Eu pegar ali A rodovia Né Eu vou sair ali Onde eu saí Onde Eu vou sair ali Eu saí antes Aqui A preferência É de quem vem Fica tranquilo Até um nove Já passando aí Aí sim Obrigado Meu filhão Obrigado filhão Então aí Liga antes Para saber A hora que recebe Até que hora recebe Se tem local Para ficar Se não tem Está entendendo E mesmo assim Se a empresa Só te passar A localização Procura também saber Né Porque as vezes A gente passa A localização A gente passa a rota Mas não te passa Informação Se tem onde ficar Se não tem Né Até que hora recebe Isso daí tudo A gente tem que ter Um pouco de De noção Né De não Ó Meter a cara E não olhar Nem pro lado Não Vai Estuda a rota Né Diz Olha Eu tô vendo aqui Na rota aqui Que eu vou entrar Em bocada Vamos mudar isso daí Tem um anel viário Eu fiquei sabendo Eu falei com um colega Tem um anel viário Tá pra gente fazer Por fora Não vamos Vamos fazer uma coisa aqui Pra gente não Pegar em Né Numa bocada Vamos conversando aí Que é pra Né Pra poder dar certo Porque eu tô vendo Que vai dar errado Vamos se ajudar aí Aí sim Aí vai dar certo Tá entendendo Achando que aquele Aquela Aquela viatura Tá escoltando Aquela Aquela carreta Prancha ali E eu vou seguir Eles que vão sair Na rodovia Né Tá entendendo Minha gente Como é o esquema Tem que ser desenrolado A gente não pode ser Tá entendendo Esperar Por tudo Não A gente tem que Né Também fazer Nossas comunicação Procurar saber Como é as coisas Senão a gente Tá entendendo Meu maior medo Entra meu filhinho Entra filhinho Meu maior medo É de Quando É de entrar No ramo de caminhão E ainda é hoje E ainda é hoje Eu tenho medo Sabe de que é Quando eu vejo Aqueles vídeos Aqueles Caras presos Numa rua Sem saída Dentro de um Túnel Que não Não coube Jesus Deus me livre E guarde Sempre Senhor Deus que me livre E guarde Sempre Isso dali Ninguém merece Passar por uma situação Daquela Minha gente Tá entendendo Deus é mais Deus é mais R470 Acho que dá pra seguir Direto aqui Sem precisar Ir lá na frente Fazer o retorno Dá sim Dá sim Aqui ó Vem aí R470 Vem aqui ó Aqui eu vou sair Na R470 A rota tá mandando Entrar pra esquerda Tá vendo Eu não vou Por aqui ó Eu já sei né Eu vim de lá Dá pra Dá pra passar também Dá pra ir Só que Ó aqui ó Aqui ó Aqui ó Vai tá numa Rodoviazinha Ó Já encurta o caminho Ó Dá pra vocês verem As vezes não aparece Pro mapa do pessoal Tá entendendo Porque o pessoal Que o pessoal que faz a rota da gente É um pessoal que não tem Experiência Na estrada Na estrada Na rodovia Na cidade Né Mas Aí Eles fazem A rota e tal Porque a gente tem que se ajudar Né Não Não dá Vamos fazer pela avenida e tal Se você tiver Em sua mente ali Ó Faz a rota pela avenida e tal Sair lá Assim assim Tá entendendo Tem que se ajudar né Já chegou pra mim aqui A nova rota Minha gente Como eu falei Você estava indo pra São Paulo Pra carregar lá Ia carregar pra Bahia Já me chegou aqui Uma nova programação Vamos ver aqui O que se trata E aí Porque eu vou ter que Parar ali Mas eu vou parar A manutenção Eu tenho o que fazer É Mas aqui é direto Né Vamos sair aqui Vamos sair aqui Motorista Anselmo Vai carregar Na Italaque De passo fundo Rio Grande do Sul Assim que receber O pedido Informamos o destino Misericórdia Digo assim Misericórdia Minha gente Não é outra coisa É o frio Eu estava pensando De ir subindo Já Tá entendendo Eu estava pensando De subir pra lá Pra ir se livrando Do frio Eu vou descer Mais ainda No mapa Ô Jesus Ô Jesus Manda a rota aí Dona menina Pra nós ir Então Então Na certa Eu vou A 470 Subir A 470 Sentido Plumenau Né Vou sair ali Perto de Lages Depois Vou pegar A 470 Ali De novo Né Coritibanos Barracão Lagoa Vermelha 285 Sentido Passo Fundo Fiz muito Essa rota aqui Viu minha gente Muito assim Né Fiz várias viagens Aqui Na época Eu morava Em Vacaria Fazia muito Essa rota Aqui Vim ali Na Pela 470 Pro porto De São Francisco Do Sul O porto De São Francisco Do Sul Né Depois subia Curitiba Descia Com calcário Carregava grão Na região De Vacaria Porto Do porto Curitiba Curitiba Descia Ou subia É Agora Vou ter Procurar um lugarzinho Aqui Pra mim Tá lá Aqui De Passo Fundo Vamos lá Vamos lá Fazer Essa missão Quase chegando Aqui na BR470 Minha gente Tô aqui Esperando O pessoal Me mandar A roda Onde parar Não tem De parar Não tem Eu preciso parar Pra não esperar A rota Aqui Tá entendendo Que eu ia pra cá Pra direita Agora eu vou pra esquerda Então O que eu vou fazer Eu vou pegar ali A esquerda Né Que eu já vou Tá dentro da rota E tal Né Porque a rota Tá vindo até aqui Tem né Mas depois já não tem Rota Dá pra me parar Aqui de frente Dessa empresa Dava Mas Parar na contramão Não né Filho Aí não Né Filho Vamos aqui Pelas placas Agora Agora Aqui é na raça BR101 Via Via 470 Via 21 via Jorge Lacerda Tem que pegar A água Rio do Sul Itajair Jesus Acho que é pra cá É Acho que é pra cá Olha por onde esse carro passou Jesus Olha por onde esse carro passou Se for errado Se for errado Não faz o momento Não tem o que fazer Né Minha gente Eu tenho que seguir E indo aqui Até achar um local seguro Para não parar Mas não tô achando O local Vamos parar Eita Meu pai Cabeça de ponta É essa Vamos aí que vai dar certo Então né Deixa aí nos comentários De vocês O que vocês acharam Desta Desta câmera Se ficou legal Se não ficou Deixa aí nos comentários De vocês Viu Deixa aí nos comentários Pra gente ir se ajudando Viu Poxa cara Eu aqui não tô sabendo Nem que é que eu tô indo mais Deixa eu ver Não tô indo Seguindo a rota Não é Mano que eu vou sair Na 400 e a dieta Aqui eu vou sair Na 400 e a 70 Aqui chegou a rota Mas espera aí Que eu vou ver Espera aí Que eu voltei Vou ver aqui Calma aí filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atenção, ligar, buzzer. Atenção, ligar. Atenção, ligar, buzzer. Atenção, ligar, buzzer. Atenção, ligar, buzzer. Ainda bem. Onde que eu vou achar um retorno aqui agora, Jesus? Não deu É, minha gente, vamos ficando por aqui Que eu vou ter que resolver essa questão Vou ter que fazer o retorno lá na frente Mas é questão básica Vou só fazer o retorno e já volto na 470 No sentido certo Então fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Grandemente Muita saúde e muita paz Tá bom, meu povo? Tamo juntos E até a próxima, se Deus quiser Tchau, meu povo Depois nós voltamos com mais informações Lá pra frente, viu? Um abraço a todos E fiquem todos com Deus